Música 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 Galera, estamos aqui, como é, como é? Estamos aqui, Michael aqui Giovanni e um futuro sonista Não vou falar o nome porque amanhã depois vai ter vergonha Tampa mais a cara Futuro sonista, porque que você quer comprar um PS4? Fala ai Pô, olha só Fala alto Eu ia comprar, naturalmente ia comprar agora o PS4 Calera, mostra o dinheiro ali, tá com dinheiro aí? Não, o dinheiro eu acabei de botar agora na normal Tá, mas não mostra a cara não, que é foda Manda depois se arrepende Mostra a cara, é sério, tô falando sério, é tampa, tampa a cara Pô, vou tentar aqui também Sonista se arrepende, vai Não, sonista não, não arrependo de nada que eu faço Vai, fala ai, fala ai Olha, vai se arrepender disso aí, fala Responde apenas as perguntas, meu jovem Vai comprar o PS4 pelo fato do que? O lançou o GDF4 Certo É, Uncharted E, o que o seu nome do outro jogo é? Zero, Zero Zero, Zero não? Isso Vai comprar ele, também era o PS4 Plus Ele tá 2 mil empurradinha Uhum 2 mil empurradinha mesmo Porradinha, vai levar muita empurrada esse jogo aí, vai Olha aí E podia parcelar em 220 Certo 220, em 10 vezes 220 Como eu tava com o dinheiro no bolso Bateu a tentação Aham Só que na hora que eu fui chegar lá, pra comprar O que aconteceu? Tá esgotado Não O cartão deu uma falhada Deu um e no cadão Tá, não precisa entrar nesse detalhe Agora deixa eu te perguntar Ah, eu voltei, pá, pá, pá Comprar amanhã Ah, isso aí, entendeu O que você faz com o cartão Agora deixa eu te perguntar O que que você vai jogar no PS4? Fora esses jogos que tu já falou GTA 5 Certo GTA 5 Dragon Ball Z Steel Rover 2 Certo Tem no Xbox One também Os dois tem no Xbox One O que mais? É... É... Você comentou do FIFA Dylite Dylite Dylite? Dylite Dylite de zumbi Esse tem no Xbox também Dylite Tem que ter um PC, mano É... E... Forza Quer jogar Forza também? Forza 3 Não sou o cara, não Não sou o cara O cara já virou Sony, tipo acaso, mano Não é foda não, foda não E Overwatch Overwatch E PUBG? PUBG também, né? PUBG também PUBG é maneiro PUBG é foda PUBG é foda Sonic não sabia que é PUBG, mano Vai jogar? Tava pensando em jogar Vamos ver lá Ah, então mais notícia Não vai poder Ó, deixa eu dar uma notícia pra você A Sony... Tanta cara, velho Tá maluco? Vamos ver, mano Depois tu vai se arrepender A Sony Ela sempre lançou jogos bons É A série Gran Turismo, né? Série Gran Turismo É Deus da Guerra também Porra, até o PS3 excelente Agora, Gran Turismo morreu Crash morreu Gran Turismo não, é... Gran Turismo morreu na Sony O PS4 lançou o Gran Turismo Sport uma bosta Não, lançou um jogo Não, lançou um jogo Não, lançou um jogo Tem um jogo que lançou que tem Tem uma atualização da Hot Wheels Que é Tá, ó Alienação 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 Por que? Quem te falou pra tu comprar essa porra? Hã? Quem te falou pra tu comprar isso? Ninguém falou, hein? Eu vi... Mas por que? Você acha o... O PS4? Eu tava jogando o PS4 Então, deu aquela tentação Aí quando eu tava com o dinheiro no bolso Eu trabalho Aí deu... Dinheiro no bolso Cartão de um lado E o dinheiro do outro Realmente já veio E o PS4 na minha frente? Ah, o efeito de fumaça aí Pra dar um suspense Ah, o PS4 Plus Com... Acho que... Cinco meses de... Tem um pra cara, velho Com cinco meses de... Cinco meses de... Qual foi a sua experiência com Playstation 1 e Playstation 2? Qual foi a sua experiência com Playstation 1 e Playstation 2? Pô, eu joguei muito PS1 Tive um PS1 Joguei pra caralho PS2, joguei pra caralho Mas que que você jogou no Play 1? Hã? Que que você jogou no Play 1? Pô, eu jogava muito Tekken Tekken É, Tekken de fliperama Um jogaço Eu jogava Tekken pra caralho É, e o 2? Tekken 2 também Não, no Play 2, tô falando No 2, jogava... Eu jogava Tek, GTA... Mas, ó... Tek, GTA 5, Dragon Ball Z Tekken... Tekken... Tekken depois que saiu pro PS2 Que saiu pro PS3 Ele perdeu a exclusividade Tem outros aparelhos também Entendeu? Tekken 7 Tem outros aparelhos também Então... Não é mais da Sony Igual o Fire No Fan Fire No Fan Se teve a exclusividade da Nintendo Depois foi pro PS3 Não é mais exclusivo Tem no Xbox, tem no PC Sim Vai, fala aí E no PS3? No PS3? No PS3? Pô, GT... Fica aqui, fica aqui na parede Fica aqui Só pra mostrar a cara Só pra mostrar a cara Vamos lá... No PS3... GTS e um Call of Duty Call of Duty... Mas Metal Gear Solid... Metal Gear Solid... Metal Gear Solid... Metal Gear Solid... Metal Gear Solid não é da Sony Tem tudo que é plataforma, né? É isso Tem no Xbox... Tem um jogo da Sony, mas eu esqueci que é um jogo só de anime Tem um básico só de anime só Ó... Estamos aqui com o João... Futuro sonista... Sonista, né? Beleza? Pergunta pra você, João O que você tem que perguntar? É... João... Por quê? Não pro rosto, mano Vai se arrepender amanhã, hein? Por que o pessoal deve comprar um PS4? Motivo... Nada que eu... Quais são os motivos? Nada que eu olhe o PS4... Mais bonito, né? Vamos lá... Desde o começo... Nem vou pegar tudo pelo PS2 Mas vamos pegar pelo PS3 O PS3... Pelo que tu jogou no Play 2? É uma boa pergunta, né? O que você jogou no Play 2? Eu já te respondi Mas fala isso, mas não tava gravando, fala É... Eu joguei... Já joguei TEC, GTA V... A 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 GTA V... É... É... Porra... A GTA V... Não, fica aqui de frente, mano. 007. 007 no Play 2? 007. Jumper também jogando no Play 2. Jumper, um jogo de filme lá pra picar pra caralho. Porra, jogou uma porrada de jogo. Entendi. Mas o fato de comprar um PS4... E no Play 3, Call of Duty e GTA, né? Isso. Só isso? Não, Call of Duty, GTA... Carlos, faz uma perguntinha, Carlos. É João, né? Opa, João, foi uma desculpa. É João, fala, João. João, e no God of War do PS3, o que você achou? Você achou um jogo bom? Pô, pra falar a minha verdade? É um jogo legal? É. Mas é muito quebra-cabeça. Tá, o que você acha do novo God of War? Do PS4? Você acha que vai... Eu vou falar a verdade. Vai fazer, vender videogame? Ele pegou muito um gênio de... Já tinha um gênio já mais de RPG. Mas agora ele aumentou esse gênio de RPG. Muito mais. Que tanto que agora... O inimigo agora, ele tem barrinha de vida. Os inimigos agora tem barrinha de vida. A câmera... É, eu concordo. É. A câmera é mais... É... O jogo perdeu a ação, verdade? Isso, traduzindo. Ele perdeu aquela ação. É João, só uma perguntinha. É Pedro? Não, é Pedro. João ou Pedro? É João. É João. João Pedro. O que que acontece? Se você tiver passando... Chegando a certa parte do jogo... Hum. Tu tiver que pular. O que que tu faz? Se tiver que pular... É. O jogo não pula? Hum. O Deus da Guerra pula. Eu joguei todos juntos pula. Não pula? Pula. Só não joguei o último que saiu do privado. Se tiver um precipício... Tu pula, cai. E você olha. O que tu olha? Pô, já deu pulo no jogo mesmo. É? Hum. Aí ó. Tá aí ó. Tá aí ó. A resposta de um sonista aí ó. Você desviou... Né? Ele quer jogar Foza. Ele falou... Quer jogar Foza. Geese of War vai ter? Heelow vai ter? Mano, o que eu tava pensando também em Direction Avanse que vai lançar agora o novo. Que lançou o trailer. E você zerou o primeiro? Hã? Primeiro não. Se você não zerou o primeiro, como é que você vai saber se o dois é bom? Então você já... Eu tenho o PS3 em casa. Certo. Ih bugou. Bugou. Pelo fato de eu ter o PS3 em casa... Certo. Aí porra... Mas você zerou o primeiro? Não. Eu não zerou o primeiro porque ainda não... Eu tava sem dinheiro pra mim comprar o jogo. Aí tinha começado o dois né? É. Eu tava pensando em comprar agora. Ali na praça agora comprar, mas deu preguiça. Ela tava pensando em agora na praça pra comprar um DS Avanse. Do Play 3 né? Pra zerar ele. Pra quando chegar no tal... Tal local... Chegar o outro né? Chegar o outro jogar. Entendi. Entendeu? Aí pelo fato do trailer. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Hum. Só pra mim. Tu vai ficar jogando só esse jogo que é single player? Não vai querer jogar multiplayer não? Pô. Call of Duty, Black Ops 3, que eu tô precisando. Quem gosta de Call of Duty aí mano? Xbox tem todo né? Tem os clássicos ainda né? Na retro né? Isso eu tenho que falar a verdade. E Battlefield quem tem o Xbox? E você sabe que eu tive o Xbox? Eu sei que você teve Xbox. Então sabe que você já jogou no Xbox e no PS3? Você sabe que o Xbox é muito mais fluido do jogo né? É. Mais bonito graficamente e mais fluido né? Não vou falar mais nada não cara. Amanhã... Que é a data de hoje? Hoje é 13 né? Mas olha... Hoje é 13? 13 de? Do mês 5. Do mês 5 de 2018. Beleza? Parabéns. Daqui um tempo vamos te entrevistar de novo. Pode deixar. Pode deixar.